Onde está todo o vapor, a instalação dos novos radares nas ruas da cidade. Até o ano passado eram 50 pontos de fiscalização espalhados por Maringá, mas o novo contrato com a empresa responsável pela instalação dos equipamentos prevê 90 pontos de monitoramento, sendo 64 deles só de avanço de sinal. Segundo a Prefeitura Municipal, o objetivo para o aumento dos locais de fiscalização é diminuir a quantidade de acidentes. Os equipamentos estão sendo instalados em três etapas. Na primeira fase, com trabalhos previstos até o próximo fim de semana, serão finalizadas as instalações dos primeiros equipamentos. A previsão da Prefeitura é de que até o dia 11 de junho, 42 pontos de fiscalização estejam em funcionamento, sendo 35 radares e 7 redutores de velocidade. As demais instalações devem ocorrer até outubro deste ano. Assim que todos os equipamentos estiverem em funcionamento, Maringá terá mais radares do que Londrina, que atualmente conta com 79, segundo a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização da cidade. E só vai ficar atrás, Maringá, de Curitiba, que tem 155 pontos em monitoramento. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, o contrato com a empresa Percons S.A., que será responsável pelos radares, vai durar um ano, podendo ser prorrogado a cada 12 meses por um período de cinco anos. A empresa, sediada na cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, vai receber 11 milhões e 700 mil reais pelo contrato. Ah, isso ninguém passa Curitiba, a capital dos radares, imagina. Isso o prefeito Rafael Greca jamais será superado. Maringá até pode tentar, mas Curitiba vai ser a capital dos radares por muito tempo, pela atual gestão da prefeitura.